DJ Demi, áudio producion Alisson CDs, ppp.pc Solo baila vima John Solo baila y quedó Solo baila vima Hachu Solo baila y quedó Já com meu baby Tô pensando aqui Tô pensando aqui Vai cachorrão Tô pensando aqui Alisson CDs, mandando as mentais Tô pensando aqui DJ Demi, áudio producion Já com meu baby Tô pensando aqui Tô pensando aqui Vim my love, vim my love, my love Não se major I like it, vim my love, my love Tô pensando aqui 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 Legenda Adriana Zanotto